O Santos continua promovendo diversos processos de reformulação, não só no time principal, mas também na equipe feminina, fizemos um vídeo recentemente sobre isso, assim como nas categorias de base. Muitos jogadores foram dispensados, alguns estão sendo observados, contratados, enfim, contratos precisam ser renovados, o do Jair, por exemplo, o Jair tem idade para ser atleta da base ainda, ele está sendo aproveitado no principal e o contrato dele vence logo e o Santos precisa rediscutir o contrato do Jair e de alguns outros jogadores importantes também da base. Só que, até já dito aqui num vídeo anterior, o clube tem prospectado jogadores no mercado sul-americano, tem o Profeta que está a caminho, o Vidya Real também, jogadores que a princípio chegam para a equipe sub-20 e o Santos tem agora, recentemente, uma relação positiva com jogadores vindos da Bolívia. O Miguelito está esperando uma chance, tendo uma possibilidade, quem sabe, de ser aproveitado pelo professor Fábio Carilli, até porque ninguém sabe é quando o Juliano volta, o Juliano, nós estamos no meio da semana, o jogo é no domingo. Há quem diga que ele não vai jogar, que ele não começa como titular, que ele vai ser preservado para entrar aos poucos no time e tal, eu, pessoalmente, acho realmente perigoso um cara que está há tanto tempo parado começar valendo um jogo com um ritmo intenso. Talvez, com um adversário mais cansado e tal, ele possa entrar no decorrer da partida, porque se o Juliano não jogar contra a portuguesa, aí precisa o departamento médico do clube dar uma explicação um pouco mais aprofundada, que não apenas uma nota, como foi recentemente divulgado sobre o Juliano. E aí, o Santos tem um problema no meio de campo, e o Miguelito, junto com o Cazares, talvez sejam as únicas opções. Claro que tem o Otero, que pode jogar por ali também, então, fazendo um parênteses aqui no tema principal do nosso vídeo, o Miguelito talvez tenha uma chance logo. O Miguelito é muito bom jogador, né? Quem fala algo em contrário disso é porque tem muita má vontade e não entende bolhufas de bola. Só que eu também sei que o Miguelito é um atleta que tem problemas de intensidade. Eu não sei até que ponto as questões pessoais dele, o problema que ele teve com a morte da mãe, isso interferiu na capacidade de concentração dele. Mas ele foi um menino guardado às sete chaves, escondido na base do Santos, para que ninguém soubesse tentar se levar ele antes. Porque desde a gestão do Pérez, passando pela gestão do Ruedo, entrando na gestão do Marcelo Teixeira, se sabia da capacidade do Miguelito. Assim como do Enzo, que está já trabalhando fisicamente para ficar à altura da equipe principal, né? A altura no aspecto técnico, e se aproveitado também pelo professor Fábio Carilli. Então temos aqui já uma boa relação com bolivianos, como temos também com os venezuelanos. Nem tanto com o Soteudo, né? Que começou bem e terminou muito mal, mas que hoje tem o Otero e que tem o Rincon, que são jogadores convocados, inclusive, para a seleção venezuelana. E voltando à Bolívia, é da Bolívia que vem mais um jovem para integrar o sub-20 do Santos, sob o comando do professor Orlando Ribeiro, que até esta data, se não houve nenhuma notificação da saída do treinador, porque muita gente dizia que ia passar o facão, que ia trocar todo mundo, e até agora não trocou. Então, estou acreditando que o Orlando Ribeiro vá continuar. E o Globosport.com informa, nesta quarta-feira, a contratação de mais um boliviano para o time sub-20. E é sobre isso que eu falo a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10. Este é um conteúdo em nome da Parimet, a Parimet que é parceira aqui do Canal 10. E você sabe que na Parimet é possível fazer previsões em todos os jogos, tanto pelo aplicativo, quanto pelo site, e de forma bastante segura. Lembrando que a Parimet é parceira oficial do Botafogo, no Rio de Janeiro, do Chelsea, na Inglaterra, e também do Campeonato Paulista de Futebol. E atenção, você receberá o bônus máximo possível ao registrar uma nova conta usando o meu link no comentário fixado. Isso vai te dar um bônus de 100% no depósito até R$ 500. Então, siga o link na descrição, use o meu código promocional, que é o poderoso, poderoso como o nosso Santos, e obtenha seu bônus exclusivo. A Parimet é um aplicativo bem legal, tem um depósito mínimo muito baixo, saque rápido, excelente e rápido serviço de atendimento ao cliente. Por isso, a sua escolha deve ser a Parimet. É fácil, registre-se, escolhe uma partida, faça uma previsão e espere o resultado na Parimet, que é parceira aqui do Canal 10. Vamos à nossa agenda de jogos, nossa rodada de palpites. Na noite desta quarta-feira, 9h30, tem Bragantino e Botafogo decidindo quem vai seguir na Copa Libertadores da América. O Botafogo venceu o primeiro jogo por 2x1. Acho que o Botafogo arranca um empate e elimina o Bragantino da competição. Tem Copa do Brasil, tem um jogo bem interessante aqui, Nova Iguaçu Internacional. Nova Iguaçu que tem feito um belo campeonato carioca contra o Inter. Jogo interessantíssimo hoje, 8h da noite, Champions League, 5h da tarde, Atlético de Madrid e Inter de Milão, Borussia Dortmund e PSV Eidoven. Acho que eu vou apostar aqui no Atlético de Madrid e no Borussia Dortmund, tá certo? Palpites aqui para a Parimet. Eu aproveito e peço neste começo de vídeo para que você se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o like que também é importante, se quiser torne-se membro. Podendo também compartilhe os links dos nossos vídeos na sua rede social ou no seu grupo de WhatsApp. Ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Bom, a notícia do mais novo atleta internacional a integrar as categorias de base do clube, postada pelo Globosport.com pela Ana Canhedo, informa que o Santos contratou o atacante Fernando Nava para o time Sub-20. O jogador de 19 anos estava no Atlético, Atlético Paranaense, desde 2022. Ou seja, tem experiência aqui no futebol brasileiro e é bom a gente entender o porquê que ele não ficou lá, né? É meio estranho. O cara quando vem direto da Bolívia, do país dele, é um negócio. Agora, não ficou lá por quê? Não rendeu? Não se adaptou? Dá pá virada, né? Porque a molecada às vezes é meio, né, quer curtir e tal. Precisa entender por que o cara ficou dois anos no Atlético Paranaense e não teve oportunidade por lá. E diz aqui, a matéria que ele tem passagem pela seleção principal da Bolívia. Ele tem quase 1,90m de altura e é mais um estrangeiro a reforçar a base do Santos. Chega com um contrato de produtividade. Outro indício de que o rapaz vai ter que se provar, né? Não ficou no Atlético, chega com um contrato de produtividade para o sub-20, ou seja, vai ter que produzir, vai ter que andar na linha, né? Se atingir as metas estipuladas, pode chegar a três anos completos de vínculo com o Santos, informa aqui esta matéria. O boliviano foi convocado para os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, sendo um deles contra o Brasil e também participou do torneio pré-olímpico lá com a seleção boliviana. Nava tem a possibilidade de atuar pelas duas pontas e esteve na seleção ao lado do Miguelito, que atualmente treina com o time profissional do Peixe. 1,90m a ponta é alto, mas é ponta, né? Vamos ver. Já estou até imaginando aqui o professor Orlando Ribeiro, meio de campo com o Profeta, Bernardo, Bom Tempo, na frente o Nava, junto com o Vidia Real, enfim, com o Filipe Laurindo. Pode acontecer, né? O João Vitor, que estava treinando lá com a equipe principal e é muito novinho, numa dessa vai descer para ter rodagem nas partidas da base. Então fica uma expectativa, né? Para a gente ver esses meninos potencializados pelo trabalho que pode ser desenvolvido agora no Santos, com uma nova gestão, com toda uma equipe renovada na coordenação do Sub-20, das categorias de base, com a continuidade do trabalho do Orlando Ribeiro e também com a presidência do Marcelo Teixeira, que tem um olhar para a base histórico, né? Afinal de contas, em 2002, ele soube aproveitar a semente plantada na gestão anterior, do Samir Abdurraq e teve o Robinho e o Diego como expoentes de 2002 e a geração de 2010, que foi aproveitada pelo Luiz Álvaro, foi semeada pelo Marcelo Teixeira, Neymar, Ganso, entre outros, né? Então, o Marcelo Teixeira conhece bem a importância da base e tem esse olhar agora internacionalizado, prospectar jogadores em outros mercados, às vezes mais baratos do que muitos meninos aqui do Brasil, porque o empresário também já mete a faca e já quer fazer um contrato meio leonino. Então, eu imagino que esses jogadores estejam vindo numa condição econômica favorável, de desenvolvimento, de potencialização. Vamos ver o que será do Nava, ao lado do Alejandro Vidia Real, e também do Nicola ou Nicola Profeta, isso a gente também, eu já disse, vai descobrir com o passar do tempo. Tá bom? Boa sorte pro menino, né? Tomara que ele ponha a cabecinha dele no lugar aqui em Santos, né? Que ele fique sossegado, tranquilo, com os compatriotas dele que já estão no clube, com outros estrangeiros também, né? Com o Rincon, o Rincon deve ser um tipo um paizão de todos esses meninos que são de fora, né? Com a experiência que ele tem, com os clubes por onde ele passou e tal, espero que o Rincon faça esse papel, né? De dar uma força pra essa meninada e os outros experientes do time principal também, porque tem sempre muito contato, né? O time sub-20 com o time principal. Então, boa sorte, tomara que o menino possa realmente ter sucesso aqui no Santos e outros, né? Da base, como a gente tá vendo aí, esses que têm começado a ganhar chance com o professor Fábio Carilli na equipe principal. Tá bom, meus caros? Falei aqui também o nome da Isatec Informática na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é isatecinformatica.com.br, telefone 13-3020-1877. Conheça mais da Isatec também nas redes sociais. Lembrando que este vídeo teve a chancela master, o apoio master da Parimet. Parimet, que é parceira do Canal 10. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.